Como eu escolho as minhas hospedagens nas minhas viagens? Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar duas práticas que eu utilizo para sempre ser assertiva, ou seja, acertar na escolha das minhas viagens. Então, bora lá começar! Após a escolha de estilo da minha viagem, né, e depois de eu definir qual é o objetivo da minha viagem, é aí que eu começo com essas boas práticas para conseguir escolher a acomodação que eu quero ficar com a minha família durante aquele período, aquela viagem, né? Então, esse vídeo aqui, ele é um pouco mais específico depois que eu já tenho em mente quanto tempo eu vou ficar, qual o objetivo da minha viagem, se é lazer, se é cultural, se é em algum show, se é em algum evento, se é em alguma festa, se é em alguma atação, se é em algum parque. Aí, a primeira prática que eu começo a perceber, né, se o objetivo, por exemplo, for cultural, eu começo a dar um pouco de checagem na localização, né, qual que seria um hotel interessante para ficar próximo daquela região do evento que eu quero ir, da atração que eu quero ir, quais são os hotéis mais bem avaliados daquele bairro, daquele lugar, e se eu for um ato muito nobre ou com pouca opção de hospedagem, eu vejo um pouco que seria mais fácil de chegar de transporte público, né, se eu pôr num estilo, às vezes, internacional, mas aqui no Brasil, no geral, eu vejo mais distância mesmo para pegar Uber e táxi, que facilita muito a nossa vida aqui, quando você bota três dentro, vale muito mais a pena, às vezes, do que pegar um transporte público somado, né, três pessoas, já fica praticamente aí o mesmo preço. Enfim, e depois, né, de eu escolher meio que a localização lá, gostei desses aqui, eu leio daqueles dois ou três hotéis que eu gostei da localização, que me interessou, as avaliações recentes dos hóspedes que estiveram lá. Tem gente que reclama coisas pertinentes, né, por exemplo, ou a condicionada não funciona, ou até precisa de reforma, tive problemas de check-in e check-out, e tem coisas que eu acho que é um pouco fundamentado. Por exemplo, o meu quarto era de fundos, e você provavelmente reservou o quarto estándar, né, o meu quarto era barulhento, e provavelmente você reservou o quarto de menor categoria. O check-in demorou, cheguei duas horas da tarde, só consegui entrar no quarto três. Bom, provavelmente tinha horário do check-in mesmo, de todos os hotéis. Então, eu vou meio que lendo, ah, eu vi mofo, eu vi insetos, eu quero mostrar fotos, enfim. Eu vou vendo se é uma, também, uma relação recorrente, ou se foi uma pessoa na vida e ninguém mais falou sobre isso. Então, eu leio, vou dizer, sei lá, umas 20, mais ou menos, avaliações, eu coloco entre os melhores, ou seja, os pontos positivos, quem avaliou com mais positivo, e às vezes eu coloco as mais recentes, aqueles que acabaram avaliando piores, para ver, né, aquele cara que ficou mais insatisfeito. Então, eu coloco, normalmente, aí nos extremos, para avaliar, na avaliação dos hóspedes, de um lugar que eu não conheço alguém próximo que foi. Até que eu não conheço alguém próximo que foi, eu faço isso também, confesso. Enfim, é uma prática mesmo. E depois, eu avalio quem é, aqui, dos dois hotéis, que me agrada mais em estética mesmo, design, beleza, e que tem atrações que minha família gostaria, né? Ah, esse hotel aqui tem uma adega, esse hotel aqui tem uma piscina aquecida, esse hotel aqui tem um kids' club, uma Copa Kids, ou esse hotel aqui parece ter um cardápio mais variado, esse hotel aqui tem um quarto adântico. Então, eu faço essa pesquisa aí dos pormenores, e aí eu bato um martelo baseado, realmente, nesses pormenores e na tarifa. Isso também, eu levo em consideração no pormenores, quando a tarifa é muito próxima, tipo, 20, 30 reais, às vezes, diferença de hotel pra outro. Quando a tarifa de um é mil e o outro é dois mil, e eu achei que as avaliações são próximas, gente, eu confesso muito sinceramente com vocês, eu pego hotel de mil, se o interesse é esse, assim, tempo que eu paguei dois mil reais no embalamento próximo com benefícios muito parecidos, tá? Eu não sei que eu queira muito fazer um vídeo daquele canal, eu sei que eu queira muito ver, mas eu acho que realmente isso nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca escolhi um hotel bem mais caro do que o outro, sei lá, pra fazer vendido pro canal, senão vai crescer. Mas pode ser que aconteça isso, é um sonho da sua vida ficar naquele hotel B, né? E o hotel A era mais barato, enfim. Essas são as maneiras que eu utilizo pra escolher o hotel pra ir com a minha família, pra minha próxima viagem. Então, espero te ver aqui mais no canal. Pra isso, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, se você gosta de dicas, de boas práticas, de como realmente aproveitar melhor aí o que esse mundão de viagens tem a oferecer. Eu espero te ver, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.